Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui jogando com a Etiópia rumo a formação de Israel E galera, para se atravar a maior batalha do universo aqui da nossa campanha, eu percebi que eu cometi um equívoco assim enorme, gigantesco, terrível galera Muito ruim mesmo, tá? O que aconteceu galera? No último episódio eu achei que eu tinha clicado aqui para construir dois fortes, na verdade eu construí barracks Barracks em Samian, barracks em Agil, né? E barracks aqui tá bom, não é terrível, mas nem é bom cara, nem é bom, para ser muito sincero Então assim, ferrou né? A gente dependia desses fortes aqui justamente para conseguir barrar os mobelux Bom, eu poderia esperar mais tempo? Poderia, poderia trazer mais de volta, atacar funge, né? Meio que consolidar mais o poder aqui Só que eu não sei se eu quero, para ser sincero, não sei se eu quero, eu vou... Nós vamos declarar essa guerra aqui da mesma forma, a coisa que eu estava dando uma olhada é que nós não temos a quantidade necessária, olha só Nesse momento eu tenho ali... Cadê? Ops, estou olhando do lado errado Eu tenho 24 mil homens, tá vendo? 24 mil infantarias, eu não tenho cavalaria, então 24 mil homens de frente Eu estava dando uma olhada aqui, o combat reach é de 25, ou seja, 24 é muito pouco, tá galera? Eu quero fazer um regimento... Vamos levantar esses carinhas aqui mesmo? Vou levantar um desses carinhas aqui E eu quero fazer mais... Dois aqui, certo? Vocês viram para cá? Eu acho que isso está ok, certo? Certo né? Vamos pausar, vamos esperar os timonides de fato não entrarem nessa guerra aqui Vou declarar essa guerra por esses lugares aqui dos racides, né? Tomara que eles me ajudem De forma decente Esperar o tico mensal aqui e ver o que vai acontecer Infelizmente os otomanos realmente não querem... Não querem graça comigo, né? Isso aqui é um problema, galera Se os otomanos estivessem sendo nossos amiguinhos Talvez eu devesse estar fazendo favores com eles Talvez Talvez, whatever A vida This is what it is E outros caminhos? Tem Eu quero ir para o caminho árduo que é de fato declarar guerra aos bombelux Aos... Aos bombelux O que a gente vai fazer, galera? Estou deixando esse soldado aqui para trás justamente porque eu quero queimar toda essa região aqui, tá? O que eu quero dizer? Caras aqui... Ficar de olho... Agora era uma ótima hora para declarar guerra? Não, porque os seis barcos estão aqui Tem dois Caras aqui tem que estar junto com os meus navios Daí sim vale a pena declarar guerra Vamos ver O que é que está? Timorí... Timorídez encerrou a guerra dele Não, não encerrou Por que o Timorídez entra assim? Agora ele está super afim Não está devendo mais dinheiro, é isso? É Ah, tá bom, né? Deixa o Timorídez aí Entender que ele está devendo dinheiro Coisas desse tipo Estou perdendo Sailors aqui? Isso Voltar esses caras para cá Não quero perder essa quantidade de Sailors aqui A toa, não Vamos voltar que é melhor Perdendo grana Que também não é um ideal Talvez eu deveria estar declarando guerra em outros caras aqui Dinheiro por inflação Ou melhor Vamos baixar aqui um pouquinho a inflação Legal, né? Seria maravilhoso se a gente tivesse isso aqui Religious War Score Seria assim, muito bom mesmo Quase lá, mas... Meio que está, mas meio que não está também Felizmente eu não conheço castelo ainda Para ficar amiguinho deles Dragão, você já está em Personal Union com castelo? De fato já está O Durps ainda não quer ser meu amigo Ainda não posso declarar guerra em Force E aqui os Timorídez realmente estão afim, né? Os caras realmente estão afim É, galera, não sei se vai rolar não Vou ser muito sincero O cara descobriu no meu Spy Network Estou achando que eu vou... Vou fazer esse exército de volta De barquinho que é mais rápido E vamos atacar do outro lado ali mesmo Para ganhar uma grana Alguma coisa assim Conta administrativa, gosto Ok, mais algum lugar virando judeu Vou baixar ainda mais a inflação aqui O que? Baixou não? Agora sim Legal Vocês entram aqui nos barquinhos Barquinhos Vou clicar em vocês Vamos para cá Que dia que vocês chegam aqui? 11 de julho Deixa eu ver para cá 12 de julho E aqui 12 de julho Perfeito Vamos para cá Assim a gente não gasta nem Sailor Nem Manpower Vem que são dos mercenários mesmo Bora Cara Eu vou arriscar então Vamos lá Vamos fazer os fortes aqui Forte aqui primeiro E um forte aqui em Agil Certo? Porque esses fortes aqui Vão me ajudar demais Na guerra contra esses caras Vamos ver quando que vai terminar, né? É importante olhar isso 516 28 de dezembro, 516 Só em 517 Que a gente vai poder declarar essa guerra 518 Nossos tratados de paz Terminam ali também Tá bom Não dá nada não Outra coisa que nós podemos fazer também Enquanto isso é Declarar essa guerra aqui Ganhar uma grana aqui e tudo mais Normalmente a gente faz isso Talvez do Iraque pode ser Quem está reclamando aqui? A Juram Cara, a Juram é chato para um caramba, né? Meu Deus do céu Isso aqui está em 18 ali What the fuck a Juram? Para ser em 16 Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte Será que nem dá para fazer isso também, né? Poderia designar ele como Marshmallow Eu não acho que vale a pena Trust O que o Trust tem? Pronto O cara para de me encher, certo? Ok, beleza Você Como é que está o nosso Trust? Tem 6 Você deveria estar pegando Trust com esses caras Vou tentar pegar Trust Vai valer a pena Olha aí Vou para ali Poderia desativar esses Fortes Enquanto a gente está em guerra Royal Marriage com o Iraque Já acabou Acabou de me mandar o Royal Marriage E já acabou Tá, vamos fazer a nossa agenda também Tem que Clicar aqui duas Ah, de novo já What the fuck O cara é chato, hein? Deus do céu Já mandei uma marcha para cima dos caras E os caras ainda estão reclamando Fortificar os caras Ah, Offices É uma boa 0.57 do cato por mês Armentings Menos E Liber Design Ok E Moral of Arms E disciplina Uau, vale a pena Pegue isso aí, por favor O custo é muito pequeno E o E o ganho é muito grande Vou ser muito sincero Ok, vai para ali, por favor Ok Estou aqui A gente vai declarar essa guerra Tomara que esse cara não tenha aliados De fato, não tem Cara, ele se aliaria a mim Na verdade E essa aliança aqui Nem é ruim Cara, a Juranda está zoando, né? Não é possível O cara tirou para zoar hoje Ah, vamos zoar? Vamos Beleza Chega, cara Por favor, chega Chegamos aqui na ponta Vamos declarar guerra Show superiority Ah, ele tem um K de exército Cara, nem vale a pena A capital, ok? E é isso Lembrando que Holy War Eu tenho que declarar guerra Basicamente, ó Tem que fazer Siege Coisas desse tipo Estou sem líder aqui Whatever Talvez eu devesse estar usando Esses exércitos para Juntar aqui Mas, tudo bem E meus carinhas? Não estão vindo Olha isso Esses caras de volta Vamos fazer favores com você Vamos fazer favores com você Estão enchendo muito o saco Nada ainda Galera Elas realmente não querem ser meus amigos Você Melhorando a relação com os mamilucos É isso? Interessante Opa, e aí meu irmão? Tá bom Você está indo para onde? Você está entrando É, subindo, né? Ele está vindo nesse exército aqui Inclusive Quase certeza que ele está vindo nesse exército Quero pegar a capital dele aqui E a gente Vai para cima do exército dele Mas, por enquanto, eu quero a capital Pode pegar A tecnologia Bem à frente do tempo Não sei se vale a pena Uma segurada Ok Então pega Vindo para onde? Para cá Ok, vamos batalhar com o cara Olha a quantidade de exércitos Que os racistas levantaram Oito caras Muito bom, galera Ajuda demais, né? Principalmente nessas guerras menores Que vai ser Guerras maiores, perdão Contra mamilucos E etc Peguei a maior parte da galera aqui Perfeito Fazer as sigzinhas que a gente precisa fazer Está com 54% Mas realmente não tem muito o que fazer, né? Cara, que demora para fazer essa sig, hein? Cara, aqui eu poderia Inclusive Ficar pegando grana com eles Ficar pegando grana com eles Não seja uma má ideia Você está com Esse aspirante está com uma rave Não faz sentido nenhum Mas está Velho Pelo amor de Deus Já deu Para que você nem está com débito, né? Contar de colocar esse relativo no trono E desativar o Diver Trade Por um tempo Só que Esse lugar aqui está me dando uma bela grande Está vendo? Três do casco Que é mais ou menos o que a gente está fazendo É Tremendos Não vale a pena Tá Vamos lá Mais um clique aqui Para de me encher, por favor De dois em dois meses o cara me enche o saco, pô No ano Eu tenho aqui 28 Power Religious Unit Cara, 35 Religious Unit É muito bom, né? É por 25 anos Como é que está a minha unidade religiosa aqui? Em 78 Poderia ser melhor, né? Uh Nossa, o cara Terminou a conversão E a gente não está aproveitando Não acredito nisso Voltar Tem coisa aqui que é Full Core Esse cara aqui é Esses dois aqui não são Mas esse aqui é Bastante Ah Tá bom Vamos achar outro lugar aqui Que a gente tem que converter Mas esse lugar Três províncias aqui para converter Tá bom Vamos ativar o Edito aqui Edito de conversão Thank you Vamos ver aqui um por um O C vale a pena O C também Ok O C também O C de conversão é bem alto então Tranquilo E aí Ormus Já terminou Eu pensei que ele estava aliado com os Otomanos Aí o negócio Aí Aí a gente estava ferrado Se ele estivesse aliado com os Otomanos Daí a gente estava ferrado Por algum motivo ele está garantindo Nas D Bem interessante Diga-se de passagem Isso aqui está cada vez mais difícil Eu não estou achando que Essa guerra contra Ormus É a guerra a ser travada não Porque essa guerra contra os Otomanos É a guerra a ser travada Essa guerra contra Ormus aqui Com certeza ele vai ser defendido A nossa vantagem É que eu acho que eu consigo tirar o Ormus Bem rápido da guerra Eu acho pelo menos Não vai dar para ganhar muita coisa Mas eu acho que dá para tirar ele rápido da guerra Não cara Moral of Arms Não Está zoando Jogo troll Acredito Nossa grande vantagem Era justamente Moral of Arms Quando comparado com os nossos rivais O que acontece Pum Craven É isso Se vira Thank you Bom da sua parte Bom Vamos lá Quero sair queimando tudo isso aqui Eita Pegou com sucesso Cara Eu não quero exatamente Continuar com essa guerra aqui Me dê grana Reparations Cancer Trade Power Talvez Rivalry Nova Ponte Prestígio Grana Etc Ótimo Ótimo né Village Village Realmente não me interessa Tá bom Deixa ele sobreviver Eu não quero Pegar aquilo ali como Territórios Para mim não Não acho que vai dar tempo De esperar isso aqui Galera Hoje em dezembro De 2016 Talvez dê Talvez dê Mas eu vou me posicionar já Vamos posicionar Esperar contra o Ormus Deixa eu Fazer Armidule Com esse Não consigo No meu território Fazer esses caras Para cá e fazer Armidule Armidule aqui Vai ser bem interessante Se der para treinar Aqui está ótimo Oh guys Já está pagando Por esses caras mesmo Aqui Tranquilo A gente já pegou O colonialismo Não né Não mesmo Um drill por favor Eu também É a mesma coisa Só que Eu preciso de um líder Aqui Eu preciso de um líder Deber design Why not Sentido Pior que eu nem estou Levantando favores Com vocês Tá Vamos lá de novo Velho bom clique E vamos começar A levantar favores Porque tá foda Eventualmente Eu quero anexar esse cara Eu vou precisar né É o que eu quero Vou precisar Espera Não subiu Reloans Provins Não contou Ah Toca no cara Errado São os racides Agora galera Tá zoando E a gente tem Royal Merge com eles E eu tô pagando O offices dele Vamos ver o que mais Dá pra fazer Ah Subside Army Talvez Não Não vale a pena Não Também não vale a pena Sinceramente Eu não sei O que vale a pena Aqui galera Ó Pronto Isso aí Vale a pena Tá fazendo favores Com esses caras Vamos aumentar uns Coisas com ele Boa Zero nove favores Zero de dezesseis favores Deveria tá melhorando A relação com esse cara Aqui também Que não tá das melhores Tá com o cara Do Diplomático Repetente Pior que tá Pior é que tá Galera Para se chegarem aqui Mano Deus Que dia que você chega ali Se eles vierem pra cá Quantos dias? Cinco de janeiro Chegando até aqui 7 de dezembro Tá ótimo Até ali tá ótimo E a gente faz o resto Do percurso a pé Sailors Nos estados melhores Mas também Nos estados piores Provavelmente Vou ter que rolar Mais um general Galera Vamos lá Um general aqui Esse general Vai ser o meu querido Senhor Pra ferreira Tá bom Um general Terrível Ele tem dois De Siege Que é o que a gente Quer com esse Exército Aqui Então Rast Posso detectar Aqui a app Cara Vamos Perdi o inovativeness Trocar os canhões O primeiro Pode ser o primeiro Coisa pra construir Exatamente o que a gente queira construir Fiz barracks Mas Sinceramente nem sei se vale a pena O mais importante é essas duas coisas aqui ficarem prontas Comentar a velocidade Inclusive Colocar O paferreira Aqui E obviamente Eu não posso fazer Duel Porque eu não estou no meu Território Regimentos 11 com 8 Dá 19 Cara Dá Yes Por que não perder 10 de prestígio agora Basicamente nós acabamos de perder o prestígio que eu tinha acabado de farmar Uma coisa boa acontecendo Março Quando que termina mesmo? A previsão Dezembro né? Nem vale a pena fazer Arme de grill aqui Vou ser muito sincero Nem vale a pena Aparentemente eu nem posso Da detect Tenho que dar Detach Abril De novo Dezembro Lá para outubro Eu paro o arme de grill Aqui desse Basicamente vai ser quase nada Que saco hein Aqui que deu problema Não né Tem alguma região aí Que a gente não vai conseguir converter tão cedo Mas com isso que sim Faria? Ok Muito com sucesso Lugares aí que tenham algumas rebeliões Se eu tratar de paz Que você vai cair Em 2018 Em 518 2018 What the fuck Nem estou jogando Nem estou jogando Europa Aqui mais Tranquilo Posso esperar mais um pouco Conversão feita com sucesso Posso conversar Agora Rindo né Rindo 7.2 de conversão Posto Liberdesire Liberdesire O senhor Liberdesire Tem 10 regimentos também Ela também tem 10 regimentos Não tenho tantos favores Assim Quanto eu gostaria Opa Agora Sim Eu poderia pegar Mercenário Discipline Tá Essa disciplina aqui seria maravilhosa Mas Eu realmente vou querer Warscore Warscore contra outras religiões Aqui pra gente vai ser insano Setembro É Eu preciso Parar o armadio aqui Parar o armadio aqui Para 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 Ok Pra cá Você Sai daí Pra cá Há um tempo Desde o outro Vem só pra cá Outro cara Vem pra cá Legal A gente vai posicionar Também Os exércitos Realmente Preciso recuperar Moral aqui Legal Tô com esse cara Do Forte Defense Mas eu vou trocar ele Pelo Moral of Arms Eu já tinha comentado isso Time A gente tá perdendo grana Eles Temos Vantagem Tecnológica Certo Tem uns Vantagem Tecnológica Não quer dizer Muita coisa Tá com ideias ofensivas Uau Every Combat Ability É um certo medo Manpower Recovery Ok Não está em nenhuma guerra Tá se aliando A Mutapa Porque sim Porque aparentemente Ele achou Que faz sentido Esse cara Que tá em guerra Contra Tunísia E SUS Porque sim Também Simplesmente Porque sim E nós Teremos que Declarar Essa guerra Aqui Porém Cinde Tá desse lado Hormuz Tá desse lado Pode ser que um ajude O outro aqui Mas eu acho que a gente consegue Barrar esses caras Deixa eu até olhar Tá Assim Em termos De exército A gente tá bem Apesar dos 5% ali A gente manteve Uma Moral decente Né Agora Em termos A gente não Tá tão bem Mas tá ok Na verdade Em termos Em termos De navios Quero Comparar com Moro Mus Principalmente Mus tem Três Haveships Cinde Dois Haveships Então eles tem Haveships Equivalentes Aos meus Que é um problema Na real Eu não tenho Um pig range Pra fazer Nem aqui Ok Tem algum Outro Navio Fazendo Alguma Tranqueira Tem esses Navios Aqui De comércio Que eles Entrem na guerra Eu Sinceramente Acho que Não Sinceramente Acho que Não Vim pra cá Vamos começar A pegar Esses caras Aqui Aqui Tá Force Hormuz Maior Parte Dos navios De Hormuz Estão Aqui Três E seis Aqui Tem Dois Navios De Pera aí Exatamente Quanto Que eles Tem Eles Tem Dois Light Ships Três Haveships E Seis Navios De transporte Os Haveships Deles Não Estão Em lugar Nenhum Esses Navios De Cindy Estão Indo Para Onde O Fogo Gerato Que é Aqui Embaixo Ajuda Muito Tá O ideal Seria pegar Esses Dois Navios Juntos De qualquer Forma Não é Agora Dá Para Para Pelo Menos Tique De novembro Para Dezembro Aqui Quietinho Excelente Legal Deixa eu ver Se é Verdade Se a gente Vai terminar Isso Realmente No dia Previsto 28 de Dezembro Ok 28 de Dezembro Ok Que eu posso Pegar De Ideia Vai Ajudar Muito Mas Tudo Bem Deficient Sweet Range Cara Quer Saber Eu Vou Desenvolver Um Pouquinho Mais Yep Acho Que eu Vou Fazer Isso Cadê Tô Cego Galera Ok Ok Ah Um Dois Deixei Poderia Começar a Anxar Esses caras Poderiam Poderia Cindy Tá indo Para onde Costa De Gujarat Você Viu Que tem Uma Hora Que Os Dois Navios Ficam Aqui Ó Cindy Tá Aqui Não Aqui é Forza Agora Cindy Tá Vindo Cadê Os navios De Hormuz Hormuz Tá Vindo Mas Cindy Saiu Daqui Agora Né Ninguém Que eu Queira Tá Aqui Os Caras Pô Estão Com Medo Hormuz Tá Tá Agora Cindy Tá Vindo Ok A gente Chega No dia 3 Hormuz Sai No dia 5 Então Vamos Esperar Dia 3 Pronto Isso Aqui É o ponto Ótimo É o ponto Ótimo Da gente Declarar Guerra Eu tô Com Massive Manpower Tô Com Pouco Sailors O que É Preocupante Pra ser Sincero Só que Eu acho Que eu tô Na Melhor Das Posições Pra Declarar Guerra Agora Eu não Acho Que eu Vou Ter Posição Melhor Pra Declarar Guerra Nesses Caras Do Que Agora Então Por Conta Disso Eu vou Encerrar Esse Episódio No próximo Episódio A gente Vai Declarar Guerra Contra Os Mão Lux Eu Acho Não sei Que eu Veja Alguma Coisa Diferente Mas Eu Acho Que No Próxim Episódio É Guerra Assim Mas Por Eu Tenho Vocês Comigo Aquele Abraço Do Ar Até Mais Tchau Tchau